Eu não vou pegar agora não, eu pego Sobe, toma Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like Tamo junto, vídeo aqui todos os dias Gente, esse aqui é o canal Joãozinho Um canal onde eu e minha namorada tamo postando vídeo Ela posta GTRP, eu estou postando Fortnite Vou também postar outros jogos Mano, eu estou postando GTRP lá no João Então dá uma oportunidade pra Laurinha Ela é muito mais engraçada do que eu Posso garantir isso pra vocês Vocês vão curtir os vídeos dela aí, mano, tá muito divertido Então dá uma moralzinha aí pra Laurinha E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Ativar o sininho Mas gente, essa daqui é a tão famosa Como eu posso explicar Conta de 15 mil reais Vamos dizer assim, porque mano, olha isso daqui Olha o tanto de skin, mano Isso aqui tudo é skin, ó Skin, skin, skin Mano, isso aqui tudo é skin, tá gente? Isso aqui tudo é skin Isso aqui tudo é skin Ó, isso aqui é mochila Aí, vocês podem ver Tem mochila pra caramba Isso aqui é picareta Mano, tem coisa pra caramba Ó, asa delta Meu Deus do céu, mano Isso daqui tudo, mano É skin Isso aqui tudo Fui eu que comprei É, fui eu que... Enfim, gente Isso daqui é a minha conta Então se você quer me apoiar na loja Clica em apoiar o criador Escreve o Joãozinho e tudo mais No final que você vai estar me apoiando Mas chega de longas Vamos pra partida Falar um pouquinho mais sobre essa conta E vamos embora Vamos lá, meus amigos A areninha daquele pique Daquele jeito Joãozinho Mano Bosque choroso Mano Não dá ali o papo, tá ligado? Não tô muito acostumado a ficar jogando Mano, eu confesso pra vocês que a minha rotina tá, mano Naquele pique, tá ligado? Não tenho o costume muito de falar isso pra vocês Mas, mano, eu ando postando muito Minecraft Mano, eu ando produzindo muito vídeo, tá ligado? E, mano, eu tô muito feliz Muito animado mesmo Pra sempre trazer conteúdo pra vocês E estamos aqui no Fortnite Jogando aquela areninha solo Pra ver como é que o Joãozinho tá Então vamos concentrar aqui, tá ligado? É, ver como é que tá aqui a questão do... Dos berego Deixa eu ver aqui, M4 Ó, o maluco aqui Capanga Sombra Já foi Eu não sei Ah Eu acho que isso aqui é de alguma coisa do Fortnite Ó, mas aqui veio É um negócio bolado Uma música de espião da moléstia, mano Ah, cara... Nossa, nem... Mano, eu tô totalmente perdido, rapaziada Eu nem sei que arma tá no jogo direito Mano, os caras... Véi Que isso, mano... Onde eu fui parar, véi? Que merda é essa, tio? Que brisa, parça Mano, eu não sabia dessas paradas não, tio Isso aqui é de rajada, né? É Ó, mas tá ligado, né? Daquele jeito, daquele pique Vamos tentando voltar com o Fortnite Aos poucos E, mano... Muita coisa tá acontecendo aí, né? Eu tô postando aqui no Joãozinho Pra quem ainda não flagou do Scrama É... A minha namorada tá postando GTA RP Eu tô postando Fortnite Então vai ter sempre isso daí Eu vou aparecer nos vídeos dela GTA RP E, mano... A Laura é muito mais engraçada do que eu Mude a opinião minha Então, velho... Acompanhem aí, tá ligado? Dá uma moral pra menina Que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender aí Do conteúdo dela, tá ligado? Mano, confia na cara do Joãozinho Que o negócio tá da hora, entendeu? Dá uma moralzinha pra ela aí E... Velho A gente vai tá postando vídeo aqui sempre Todos os dias, entendeu? É... Eu queria ter mais tempo pra poder me dedicar O Fortnite igual eu era antigamente Mas... Não sei se o pessoal ainda tá receptivo Da forma que era antigamente Então, tipo assim A gente vai vendo, né? Que isso? Fazendo barredura Alvo perdido Eu acho que alguma missão, mano Eu não sei, rapaziada Faz muito tempo que eu não jogo mesmo Então... Real, eu não sei o que que é Deixa eu pegar aqui Que deve ser algum... Nossa, eu saí de cara com o maluco Hihi Se lascou-se, meu parceiro Olha a minha ali Eu não vou pegar agora não Eu pego Só toma ali Mano, aquele ali é um cara, velho Não Apaguei o bot Ó, o cara já tá descendo Eu tô muito fora de game, tá ligado? Rapaziada Eu tô muito sem ritmo É... Eu tenho que treinar Eu tenho que melhorar, tá ligado? Bastante coisa Ah... A jogabilidade aí Corrigi muito Mas, mano Só progresso, tá ligado? Como eu falei pra vocês Dependendo aí de como... Como for a recepção A gente continua no Fortnite suave E, velho É um jogo que eu curto pra caramba jogar É... Tem épocas que eu paro sim Que eu volto O pessoal até brinca Ah... Para e volta Para e volta Mas é que... Rapaziada É muito complicado Porque... A minha vida Eu sempre tô tentando produzir conteúdo E... Às vezes, por exemplo As pessoas enjoam As pessoas cansam Às vezes Buscam algo novo É... Às vezes eu não... Eu não consigo conseguir Desconciliar lado a lado Fortnite com outras coisas Então, tipo assim Agora, como a Laurinha Tá aí pra me ajudar Entendeu? Que talvez todo dia Que eu não consiga É... Postar Fortnite Ela vai postar o GTA Então a gente consegue Caminhar aí Mas, mano Nossa, velho Dependendo do jeito Que for as coisas Eu... A gente consegue até Tentar postar uma... É... Um vídeo aí por dia Um de GTA Um de Fortnite Porque, mano Fortnite é daquele pique Tá ligado? De structura Tipo 1 Um... T NFL Um de effort É... Um... 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 Uh... Um... 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 Boaçai... Tomar o shield, né? Ai! Eu achei que era meu essas paredes, mano Ai, ai, mano É daquele jeito, de vez em quando a gente Que isso? Tem alguma coisa aqui Ah, negócio de SP É... A gente ainda tem um pouco de sorte, tá ligado? Mano, balinha Eu ainda sei dar, tá ligado? Eu acho que noção de tiro, assim É só questão de pegar o spray de novo Se acostumar, mas acho que é questão É... De recoil, essas coisas Acho que a gente ainda tá bem centrado, tá ligado? É... Tem umas balinhas que a gente acerta Aquele tirinho de sniper ali foi muito show, mano Foi muito da hora Então, tá ligado? Mano, Joãozinho é Joãozinho, tá ligado? Hihi Tá ligado, tá ligado? O foco é o golpe Que o pai tá online Será que a gente vai levar o caneco pra casa? Eu tô jogando arena mesmo É... Não tô jogando normal É... Não sei, acho que... Traz uma dificuldade maior pro vídeo É... Talvez É... Eu curto jogar arena É... Eu sempre gosto de tentar tá subindo meu ranking É... Mesmo não sendo o melhor É... Eu sei que eu não sou o melhor, entendeu? Então, tipo assim... Eu tenho muito a melhorar Muita coisa a corrigir Muito time pra pegar de novo Porque o Fortnite é daquele jeito, mano Você tem que sempre tá mantendo constância Você sempre tá jogando Sempre tá focadão no game Porque, véi Tem um cara que destrói no jogo Destroça o jogo e... Os caras dominam tudo rapidinho, enfim É o sugo, mano Competir com o pessoal hoje em dia é... É tenso, mas não é impossível Será que aqui embaixo tá um baú sufferer? Suave, eu tô aqui mesmo Ah, achei que ia ter mais coisas Não tem nada não Ai é Trois Bom... Mas quem confia no Johnzinho Já... Eeeh... Achei que eu tinha ouvido gente Nossa, eu deixei meu shield pra trás Bom, mas quem Confia, ele já digita Um, tá ligado? Mano, muita gente me pergunta Referente a minha conta, eu vi Tipo assim, mesmo parando de jogar Teve gente que chegou e mandou Ai João, você vende sua conta, mano Você não sei o que, tá arrasado Velho, é o seguinte A minha conta, mano, ela tem muita coisa Tipo assim, não foi coisa que eu ganhei Tá ligado? Não foi coisa que me deram É... Meio que eu sempre Opa, eu sempre tive aquela Bagulho de que tipo assim, mano Tipo assim, eu nunca tive condição De, por exemplo, comprar um jogo Aí o que que eu fazia? Eu pegava e olhava no YouTube Pra ver se o jogo era da hora Então eu pensava da mesma forma Que no Fortnite, mano Eu pegava e comprava o meu skin E via se o cara ia curtir, tá ligado? Gravava uma gameplay com a skin Então eu sempre comprava as skins É... Pro pessoal, né mano? Tipo assim, quem curtisse Queria... Curtisse o game e quisesse comprar o meu skin O cara podia, pelo meu vídeo Ver como que a skin é, tá ligado? Então eu fazia dessa forma E por isso eu comprei muito skin Então tipo assim É... As skins que eu tenho Fui eu que comprei Algumas... Alguns amigos deu Tipo assim Mas a maioria Fui eu que comprei Ah, agora eu vou pra cima, né? Já foi Prefiro M4 Que o recorde do pai não tá bom É isso aí Outro shield Vou levar isso aqui Mas é isso aí, rapaziada É o que eu tô querendo Eu metendo ele o papo pra vocês, tá ligado? É... Então tipo assim Todas as skins eu comprei É... O Icone que eu comprei Eu comprei o celular, tá ligado? É... Tem skin que eu comprei Tipo controle de PS4 Pra ter skin Então tipo assim Tem muita skin rara Tem passes de batalha Porque eu sempre comprei Propriamente que eu tô falando pra vocês Pra trazer conteúdo Então eu sempre visei isso Trazer conteúdo pra vocês Sempre tá trazendo as skins Tudo no lançamento e pá Só que Que nem eu falei Hoje em dia é difícil concorrer Então tipo assim Às vezes os caras postam Primeiro do que você Um vídeo, um conteúdo E aí o pessoal deixa de te assistir Ou algo do tipo Porque... Mano, eu acho que eu não vou usar isso aqui Eu vou levar a bazuca, véi Então o pessoal Para de te assistir Vai assistir a pessoa que já postou skin antes Então tipo assim Muita gente postando E... Acho que hoje em dia Esse conteúdo já não dá mais certo Então... É... Às vezes eu não tenho Acho que tanta habilidade Igual... É... Muita gente tem Porque tipo assim Se o pessoal quer uma... É... Gameplay de qualidade Tem muita gente Que tem uma gameplay Muito mais avançada do que eu Então... Eu penso dessa forma E... E tô questionando essas coisas Para vocês Nossa, mano Esse dia foi De... Mas... É isso É só mais uma conversa Para vocês Então... Nossa, cara Pô, meia kill Então como eu tô metendo No papo aqui, mano As skins todas Fui eu que comprei É... Não foi... Tipo assim Não foi dado Tá ligado? É... É... Algumas pode ter sido dado Mas tipo assim Gente, não é... Ufa, isso aqui é bom, hein Não é tipo Ai, meu Deus do céu Alguém me patrocinou Blá, blá, blá Bibi Não, mano Fui eu que comprei Então eu sei o dinheiro Que eu gastei Eu sei qual foi o investimento E eu posso falar Para vocês, mano Que tipo assim Deve ter 15 mil skins Aqui fácil Até mais É... Eu não vou saber Fazer o levantamento certo Mas eu lembro que uma vez Eu fiz as contas Que só em V-Bucks Tá ligado? Só em V-Bucks V-Bucks Tinha 9 mil reais Tirando É... Que eu ainda não tinha Feito conta de Ficareita Dessas coisas E a raridade das skins Então hoje Eu não sei Quanto que vale essa conta Mas eu acho que vale Mais de 15 mil reais Muita gente pergunta Se eu vendo Ou se eu não vendo É... Isso e aquilo É... Eu tenho um apego Muito... Muito grande Pela minha conta Só que é aquele negócio O nego não vai Dar 15 mil reais Na minha conta Então tipo assim É... A conta tá aí Tá ligado? E mano É... E foi assim Que eu acabei comprando Todas as skins E... E velho Tô mais pra me divertir Hoje no jogo Fazia tempo que eu não jogava De vez em quando Dá essa vontade De voltar a jogar E ó... E ó o maluco lá Ó... Ó o marginalzinho Ué meu parceiro E mano Sempre aí velho Tentando melhorar Sempre Eu sou uma pessoa Extremamente competitiva Nossa eu errei Então eu gosto De competir mesmo Eu gosto De sempre estar jogando Tipo assim O meu melhor E velho Eu me cobro Eu fico pistola Se eu não tô jogando bem Tá ligado? E eu sou assim Esse é o Joãozinho E mano Eu tô... E eu tô... E eu tô animado Pra voltar a jogar Tá ligado? Então eu queria saber Isso mais de vocês É... O que vocês pensam Eu tô pensando em voltar A postar É... Criativo É... Death Run Parkour O que for pra postar Mano? A gente tá postando aí Esconde-esconde Então rapaziada Já manda o papo Olha aí É... Se você gostava Desse tipo de conteúdo É... Volta a assistir o canal E é isso mano Eu sei que é um conteúdo Totalmente diferente Que eu trago Eu nunca trago esse vídeo Assim conversando Dessa forma com vocês Mas eu já prometerei o papo Nossa eu me atirei Nossa eu tô ruim de edição Tem que dar uma castigada Eu tô pegando o maluco Né? Nossa mano O Miranha tá automático Tá... Tá infinito Quer dizer Nossa gente Eu não sei mais fazer 90 graus Tá... Eu sei que eu gastei um monte de material Mas é porque eu sabia Ai Os caras meteu Ele me derruba mesmo Vem aqui pra nós A nada de interessante Os caras tá tritando ali Esse aí fechou pra mim Eu vou ficar aqui de boa Aí marcou token Meu parceiro Pegar o material do truta Mano eu tô muito Enferrujado Rapaziada Mano eu sei que eu jogava Muito melhor Mas essa daqui Eu vou honrar Ai véi Mentira mano Ah não Eu morri de queda Mano Eu já sabia que eu ia fazer isso Mas caramba velho Tá bom rapaziada Eu acho que a gente se saiu muito bem Velho Pra quem Mano Um solo Depois de tanto tempo assim E velho É isso Espero que tenham gostado desse vídeo Se gostou Não se esqueça de deixar aquele like Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau 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 Tchau